E por aí tá calor? Porque aqui tá fervendo, pessoal. Depois de uma onda de frio muito grande, muita chuva, quem tava por aqui sabe, cheguei à conclusão, como já me disseram, que aqui na região, aqui na Ilha Comprida, só tem duas estações do ano. Ou é inverno ou é verão. E detalhe, o inverno chove o tempo todo. Mas hoje tá totalmente atípico, ferve esse lugar e eu vou mostrar pra vocês. Mostrar um pouquinho de Iguape pra vocês. Aqui também, no Rio de Janeiro, gente, mas a sensação técnica é mais de 40. E aqui em Iguape tá tendo jogo e o pessoal tudo procurando um lugarzinho pra se esconder do sol. Não sei como o pessoal tá aguentando. E vejam só o Boqueirão voltado, pessoal. E olha que agora já tá mais no final da tarde. Eu mostrei primeiro Iguape pra vocês porque o calor tava insuportável e a praia está lotada. O verão promete, pessoal. E vocês, já se prepararam pra passar as férias por aqui? Coloca aí nos comentários. Bom, pessoal, um videozinho curto só pra mostrar como é que tá a ilha depois desse período de tanta chuva, de tanto frio. Hoje foi um dos dias mais quentes e, pelo jeito promete, né? Como eu disse, lotar por aqui. A ilha tá cheia e você? Falta você, hein? Então, até mais e até o próximo video.